Lembre-se de que devemos ser verdadeiros. A verdade não apenas nos liberta, ela também nos dignifica. Estamos iniciando mais um vídeo e eu peço que você verifique a sua inscrição aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia e compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Hoje, 16 de agosto, começa a campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro inicia em Juiz de Fora, Minas Gerais, conforme já divulgamos. Será no exato local em que foi atingido pela facada de Adélio Bispo em 6 de setembro de 2018. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, começa em São Paulo. Ele vai panfletar diante de uma fábrica da Volkswagen para relembrar suas primeiras campanhas políticas ainda nos anos 70. Ele começou exatamente em 1978 apoiando a candidatura de Fernando Henrique Cardoso ao Senado da República. Na época, FHC ficou suplente de Franco Montoro e assumiria posteriormente quando Montoro se elegeu governador de São Paulo. Também hoje será a posse de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O evento está marcado para as sete e meia da noite e deve reunir no mesmo espaço o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, que lideram a disputa eleitoral deste ano e reunirá ainda os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff, que eram aliados e se tornaram inimigos depois do impeachment. Outra notícia. O bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, será candidato a senador na Itália. Ele tem nacionalidade italiana pelo lado paterno e requeriu registro de candidatura ao Parlamento. Bom, eu queria mostrar para vocês um vídeo do comunicador Rica Perrone. Ele se manifesta indignado com jornalistas e artistas da esquerda. Sua revolta tem razão de ser. Ele fala sobre a divulgação de que Bolsonaro teria almoçado com o assassino da atriz Daniela Pérez, Guilherme de Págua. Esse tipo de divulgação, segundo Perrone, avilta o jornalismo e revela o quanto se faz campanha política na mídia contra o presidente da República. Confira. Ou seja, as pessoas atrelaram o presidente e a primeira-dama a um possível almoço, que lá ali não diz se é com outras pessoas, se não é, simplesmente deixa que é um almoço, dizendo que eles foram almoçar juntos com um assassino que o Brasil odeia. Você fazer isso há dois meses de uma eleição e você colocar isso como um fato e ser mentira. Irmão, desculpa. Eu nunca na minha vida eu vi a imprensa chegar a tal nível de cafajestagem com alguém. E é nessa hora, e não deu tempo de eu conversar isso com o Bolsonaro, mas é nessa hora que o Bolsonaro é eleito. Porque é nessa hora que as pessoas começam a olhar e falam Peraí, é desses caras que eu tô lendo as coisas que eles falam do Bolsonaro? Como é que eu vou confiar nesses caras? E se o Bolsonaro realmente não estiver fazendo nada de tão absurdo assim, não? Porque, porra, tá ficando claro pra mim que quem diz pra mim que o Bolsonaro faz um monte de merda são os mesmos caras que são capazes de fazer uma atrocidade como fizeram ontem dizendo que o cara tava almoçando com um assassino cuja mãe da vítima e o marido da vítima são apoiadores dele. Ou seja, não tem o menor nexo o que foi dito. E o cara não tá nem lá. Irmão, isso é de uma cafajestagem, isso é de um nível assim. Se o tal do sindicato dos jornalistas existisse, o próprio sindicato dos jornalistas caçaria imediatamente a licença desses jornalistas. Se eles tivessem um pingo de honra e vergonha na cara. Porque isso foi muito grave. É muito grave você tentar atrelar alguém ao que eles tentaram atrelar. É muito grave. Por mais que você não goste do presidente ou goste, é muito grave. Ninguém fez nada. E se esse é o nível da campanha, se vai ser dessa forma, desculpa, mas de novo a imprensa e os artistas vão eleger o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro pode ser, longe de ser um gênio, mas a burrice dessa gente é de um tamanho, é de uma grandeza, é uma coisa tão inesgotável a burrice dessas pessoas, que eles acabam promovendo o outro. A maior arma que o Bolsonaro tem, qual é? A dúvida sobre quem critica ele. Eles se colocam em dúvida todos os dias. Eu nunca vi em 43 anos da minha vida, eu nunca vi uma sacanagem, uma falta de caráter, eu nunca vi uma coisa tão covarde quanto a notícia dada ontem sobre o Bolsonaro almoçar com o Guilherme de Pado. Nunca na minha vida eu vi nada tão surreal. Aquilo ali pra mim é coisa pra você botar na cadeia. Porque quem fez isso, não tô falando de jornalismo não, eu tô falando pela honra e dignidade da pessoa envolvida. Podia ser com você, tá? Você concorrendo a um cargo público, você disputando uma eleição, você como cargo máximo do Brasil, a pessoa dizer que você foi almoçar porque você quis com um assassino. Ah, irmão, na moral, é muito sujo. 18 centavos a menos pela terceira vez em menos de um mês, a Petrobras baixou o preço da gasolina. Está entregando a R$ 3,50. Os taxistas começaram a receber benefícios do governo federal. Receberam nesta segunda-feira os valores de julho e agosto. E finalizando, no Piauí, uma caminhonete com o material de campanha do candidato do PT, Rafael Fonteles, tombou na rodovia PI-141 entre Canto do Buriti e Eliseu Martins. A estrada está completamente tomada pelos buracos e deveria ter sido recuperada pelo programa pró-Piauí, que não passa de ficção do governo. Veja as imagens e deixe seus comentários. Aqui é isso que eu não tô aqui. E hoje eu sou embora na patroa, não é? Tá, pra cá, já procurou como estamos. Tô aqui, o crowds que eu acabei sem tirar o meu negócio. Tá bom, né? Tem de ficar de Jess up lá. Tá bom. Nesse caso, o castigo vem a cavalo. Obrigado por assistir, peço curtir e compartilhar. Vamos adiante, Tony Rodrigues, Além da Notícia.